É isso aí pessoal, eu sou o Luan, minha avó que estou no portal, estou para divulgar para você a respeito do rapaz que está divulgando no Facebook, segunda-feira que está disponível, e a pessoa que eu falo é esse aqui, é o Mike do Paraná. Diz aí Mike, o que você tem para dizer um pouquinho a respeito da sua família? E aí, beleza? Eu sou o Mike do Paraná e hoje eu estou aqui para pedir perdão para uma pessoa, a Bruna Torres Silas Caruana, é você mesmo Bruno, eu estou pedindo perdão para você, não é somente para você, é para o mundo todo, perdão por eu não ter sido um ótimo marido, um ótimo homem, um ótimo pai, me perdoa por tudo, me perdoa por eu não ter te dado os carinhos e... É que é o ideal que a mulher queria, os abraços, os afetos, os beijos, mas hoje eu me arrependo de tudo que eu fiz, tudo, 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 e hoje eu sei que sem você eu não consigo viver, estou aqui, depois de 20 dias que a gente está separado, com 8 quilos a menos, sofrendo, com depressão, triste, magoado, e eu não quero mais nada, eu não penso nada assim para você. Você, com o nosso filho, está sendo difícil para mim, está sendo triste, demais, demais, mas vou levando conforme eu posso, né? Estou passando para dizer que eu te amo de verdade, te amo muito, muito, muito mesmo, quero você de volta, estou te esperando na nossa casa, você e o meu filho. É isso, eu estou pronto, eu estou renovado, em nome do Senhor Jesus, eu estou renovado, eu estou abençoado, quero você de volta, porque eu amo você, eu amo o nosso filho. E se Deus colocou essa criança em nossa vida, é para a gente criar junto, dar afeto, dar amor, educar, e eu te espero lá na nossa casa, e eu te espero renovado. Eu quero você de volta para me te dar o amor que eu nunca te dei, para te dar o afeto que eu nunca te dei, para dar o carinho que eu nunca te dei, e eu quero fazer você a mulher mais feliz do mundo, a mulher mais realizada do mundo, então, Bruno, pensa bem, vamos voltar, eu amo você, não é à toa que eu estou passando aqui, não era somente para você que eu queria falar do meu amor, eu queria falar do meu amor para você, para o mundo todo, para o mundo todo, ver que eu te amo, aqui, ó, está aqui o amor que eu sinto por você, e pelo nosso filho, então, vamos voltar, eu amo você, você sabe disso, estou sofrendo demais, te quero você de volta, volta para mim, quero fazer você a mulher mais feliz, quero seguir todos os passos da sua vida junto com você, não quero começar de novo, não quero, não quero, ah, vamos tentar, não quero isso, eu quero começar do zero, e esquecer todos os nossos passos, todas as nossas brigas, todas as nossas intrigas, todos os testes de xingamento, tudo, vamos começar do zero, Deus levou você para longe de mim, não foi à toa, foi para Ele poder trabalhar a minha pessoa, para mim poder voltar a renovar, voltar o marido dela, voltar o pai dela, voltar um amigo dela para você, e Ele fez isso comigo, por isso que eu estou te falando, volta para mim, vamos para a nossa casa, eu quero seguir tudo, os seus passos, junto, presente, quero ser presente, quero tudo com você, eu não consigo pensar em outra coisa se não for você, meus sonhos, cadê meu sonho? O único sonho que eu tenho é junto com você, eu quero realizar todos meus sonhos com você, se você não quer, eu te amo, se Ele sabe disso, está sendo difícil, choro todo dia, choro por não ter você, tomo remédio, estou ruim, graças a alguns dos meus amigos, a minha família que está me abraçando, se não, nem aqui eu não estaria, então peço para você, Bruno, eu te amo, eu quero você com você de volta na minha vida, quero a nossa família reconstruída de novo, aqui renovada, e eu sei que Deus vai te trazer de novo, e quando Ele te trazer, eu vou tirar você lá no altar do Senhor, lá no altar, onde a gente vai começar a nossa vida toda renovada, se todo homem fosse assim, as mulherada pensava muito antes de casar.